A CIDADE NO BRASIL 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 MÊS DESDE ENTÃO DESDE ENTÃO Deixe-me ver se entendi Ouvimos duas vozes Uma você chama de Voz capturada sei lá como pelo que vocês chamam de Daemon Seja lá o que se Daemon for tem a ver com as maquinas e porque elas ficaram mais perigosas Quero saber como Tanto a Voz enquanto o Daemon estão em uma montanha Tambor do Trovão Então, vamos até lá descobrir do que se trata? Não dá. Tambor do Trovão é perigoso mais do que imagina. O Daemon tomou pra si. E também... Arata, que não o permitiria. Ele é o chefe e controla a passagem para a montanha. E é impossível convencer ele. Acho que precisam de um novo chefe. Ah, com certeza o Era que vai adorar essa ideia. Você é caçadora, certo? E aposto que não é qualquer uma. Não é impossível. Mesmo para uma forasteira. E Arata, que não recusaria o desafio, se você fosse conhecida no Erak? Espera. Eu? Desafiar Arata? Eu não quero ser chefe de nada. Muito menos de uns Banuki que não me querem. Mas você quer ir ao Tambor do Trovão, não quer? Você ouviu a voz. Ela está sofrendo. Atormentada pelo Daemon. Ela deseja ser livre. É provável que ao ser liberta dos seus laços, ela possa fornecer as respostas que procura. Não acredito que eu vou engolir essa. Tá. O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Era que para mostrar que é digna do desafio. Vença nos campos de caça. Elimine os bandidos no corte. Ou fale com a minha amiga, Secule. Ajude ela. E todos vão te notar. Faça o que puder. Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata, que estarei lá para apoiar você. Até lá, estou aqui para responder as suas perguntas sobre o desafio. Ah, e mais uma coisa. Na caixa, logo ali, tem uma arma, igual a minha. É sua. Talvez seja útil para você. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E uma dessas. Ai, isso arranha. Tchau. 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 Passou um teste. Tchau. 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 Se Ikri não voltar mais. Ela voltará. Ela nunca falha. Mas se falha... O que seus caçadores estão fazendo tão longe? Nós somos dentes brancos. Viemos da queixada de Banur para testar quem pretende andar conosco. Um teste. Naqueles campos de caça? Não. É uma provação. Sobreviver na geleira da rota feada como nossos ancestrais. A temporada foi dura. Duas ainda não voltaram. Esperaremos. E abençoaremos seus esforços. Depois partiremos. O que essa provação envolve? Subir a geleira, resistir quatro dias e quatro noites. Sobreviver só do chão congelado e das máquinas. Nossa xamã abençoou a provação e permitiu a colheita. Metal para criar armas. O resto é proibido. E aquelas duas que ainda não voltaram? A provação é dela somente. É vida ou morte. Os que voltam sabem que os dentes brancos correm com eles. Os que não voltam sabem que seus esforços serão lembrados. Que generoso. Você é de Banur. Já ouviu falar em Arata, Kioria? São nomes fortes. Em muitas canções. Mas há uma razão para eles vagarem aqui, no corte, não entre os grandes Werax. A obsessão deles com o tambor do trovão causará ruína. Quem são os dentes brancos? Guerreiros. Sempre os melhores. Todo jovem caçador que busca combate procura unir-se a nós. Com as máquinas irritadas, o combate nunca acaba. Estamos bem servidos, hein, Xamã? Todo dia o relâmpago estala na fumaça da batalha. Toda noite um novo nome é honrado nas canções. Não vão nem procurar suas caçadoras que sumiram? Um dia. Em alguns meses, a água do degelo costuma trazer os corpos. Inacreditável. Se houver uma chance de estarem vivas, eu irei procurá-las. Mesmo que estejam vivas, elas não aceitarão sua ajuda forasteira. Para nós, sobreviver é sagrado. Em mais nada se pode confiar. Veremos. A sobrevivência é sagrada. Me largam gente pra morrer. A sobrevivência é sagrada. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou precisar, não, 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 não. Vou precisar disso logo. Vou precisar disso. Dá pra sentir a febre, mesmo nesse frio. Ela não devia ter colocado peso nessa perna. Ela... Acordou. Essa forasteira... Você trouxe ela aqui, Ikri? Você acha que eu fui às terras dos Nora pra começar um conflito entre nós? Eu te disse... Pra não se meter nessa aprovação. Eu vou sobreviver. O que você prefere manter, Mylan? A perna ou o orgulho? Porque acho que você vai ter que escolher. Acabe logo. Eu sei o que pensa de mim. Mas jurei que você seria uma dente branca. E você será. Eu vou voltar... Sozinha. Não! Não me impeça. Eu te peço. Deixa ela. Eu vou voltar. Mylan. Espero que você me perdoe algum dia. Eu nunca aceitei a sua ajuda. É ao Uerak que você deveria pedir perdão. Eu não ligava pro Uerak. Ela vai entender. Você salvou ela. Você não conhece muito bem os Banuki, Eloi. Temos várias maneiras de expressar rancor. É apenas uma pra aceitar desculpas. Tenho que seguir o meu caminho. Eu sou diferente deles, que a abandonaram. E sou diferente da... Ikri. Vou achar uma fenda na geleira. E gritar minhas dores nela. O gelo ficará com elas pra sempre. O que digo a eles? Ao Uerak. Que eu caí. E que ela resistiu. Pode ser? O que você está fazendo? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.